Fulham rua on a comunidade e a praia dos coqueiros, só saber o que usa a necessidade de loron-loron, também a acessar o BEMOS ou o CBTLEP. Mas que parte do governo, o técnico e a empresa pública do Timor-Leste, canaliza on a cano BEMOS e a praia dos coqueiros, o que o Lio e a aldeia 03, só que faturada post-administrativo de um município de Lili, mesmo durante a comunidade e a aldeia referente, tem que só saber o que usa a necessidade de loron, também a acessar o BEMOS ou o CBTLEP. Também a comunidade e a aldeia referente que suparte BEMOS ou o CBTLEP, ou buka solução urgente, tiba problema referente. A CBTLEP. O que é isso? a minha mãe está aqui na Bahia do BN. Se a carreira de Ancelo, pronto, a minha Bahia do Celo, me vê, se a gente está fazendo, a gente encontra, eu vou ver a instalação, a minha família está aqui, a minha família está aqui para a minha Bahia do Celo. Então, a minha Bahia do BN, quase se fulano da Ana, se subimos o IBP Layan, e depois tiramos a BN, lá em forma a minha comunidade, a BN, e de repente, a gente está aqui na Bahia do Celo, e a gente está aqui na Bahia do Celo, a socialização, depois vou até nos acompanhar a comunidade de Cerné para cá, mais ou menos a tutaca bem, nem a solução, mas de repente desce de cá, mas a semana com a turma, nós vamos confirmar a BPL, que o cidadão tem que registrar lá, depois vamos cá, se dá mais canalização, vamos cá, depois vamos cá, mas é quase se fulano desse, vamos lá emagrecer sobre as coisas, vamos cá, mesmo três emagrecer e dando asetas de planetas depois nos acompanhar a comunidade de Cerné na comunidade de Cerné na comunidade e depois vou cair o cidadão de Cerné na comunidade, só que a prosecuição 때 BPA e Cerné na comunidade de Cerné na comunidade, só que agora vou para Cerné na comunidade senhora? O Estado tem que abrir uma maneira para a receita e ter rendimento. Agora, se a gestão ainda tem que fazer a gestão, a gente tem que fazer uma uma rota montanha. Agora, a gente tem que fazer 6 mil, 2 mil, a gente tem que fazer a forneção, a gente tem que fazer a gestão. A gestão é uma gestão, a gestão é um controle da gestão. Então, a gente tem que deixar o trabalho, a gente tem que fazer a gestão é um problema, para as Para o ponto de leitura é o que é o que é o que é.